12 horas e 24 minutos, tem mais Minuto Oferta com Emerson Santos. Emerson, é contigo! Minuto Oferta diretamente aqui da Joaquim Nabuco, aqui no centro de Manaus. Eu estou aqui, ó, na TV Lanáutica pra você, é claro. Olha o tamanho da loja, viu? Olha a loja pra você comprar aquilo que você precisa em um só lugar e aproveitar também todas as nossas promoções. Tem promoção, Emerson? Tem sim, senhor! Aleia, nós temos promoções hoje aqui na TV Lanáutica, não é isso? Temos sim, seja muito bem-vindo, você da capital, do interior, você já pode vir fazer uma visita. A gente tem toda a linha de motores de polpa da Yamaha, de 15 HP até o 300 HP. A gente tem também o nosso Zanrabeta, que está sendo um sucesso no interior, do 5,5 até o 14 HP. A gente está aguardando. Isso mesmo, você que tem a sua embarcação pequena, não é? Você que tem o seu barco também e está precisando de motor, nós temos. Sim, pode vir aqui, procurar a Alessandra na TV Lanáutica. Isso aí, tem a facilidade no pagamento, viu? E também tem o desconto, tem o desconto? Tem desconto, não tem? Então pronto, é isso aí! Então vem pra cá, vem pra cá, vem conhecer muito mais! Além, é claro, de ter os motores, também nós temos as peças e óleos, não é isso, Joyce? Muito bom dia! Bom dia, com certeza, né? Nós temos um estoque de peças, que é o maior do Brasil, peças genuínas, né? Estamos com promoções aqui no filtro de óleo, que está custando R$ 110, vela R$ 25, roto do 15 FMH R$ 90, filtro separador R$ 260, temos também a hélice original da Yamaha, né? Direto do Japão, R$ 220, o óleo 4 tempos R$ 27 litro e o 2 tempos R$ 39. Então, muita atenção pra você que tem a sua rabeta, tem o seu motor, está precisando de peça de reposição, está precisando de motor, o endereço certo é aqui. Esqueça tudo, viu? Tudo que você já ouviu por aí, porque o menor preço, a facilidade, a qualidade no produto, você encontra aqui na TV Lanáutica. Faz um convite pra eles! É, estamos esperando vocês aqui, né? Como eu já falei, o maior estoque de peças originais do Brasil, você só encontra aqui na TV Lanáutica. É isso aí! Compre, 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 economize, você sabe, no melhor lugar. Olha o tamanho da loja, que aqui você fica à vontade, tem um cafezinho, tem uma água, tem os nossos amigos te aguardando aqui pra te atender maravilhosamente bem. E aquele convite para o nosso telespectador. Ó, filha 1, fica na Joaquim Nabuco, pode vir comprar aqui, tudo é barato aqui na filha 1. Então pronto! Vem pra cá você também! Agora, Márcia, volto contigo nos estúdios e olha que loja maravilhosa, loja linda, TV Lanáutica no Minuto, oferta! Muito obrigada, Emerson Santos! E hoje é quarta-feira e a gente vai trazer no programa da comunidade de hoje a história da cobra jararaca. Quem vai falar sobre isso é o Rodrigo Hidalgo. Mas antes, vamos ver que história é essa da cobra jararaca. Coloca no ar pra mim! Animais extremamente perigosos e... Ai! Meu Deus, cadê o bicho? Ele picou, ele te mordeu? O que aconteceu? Pra cá! Liga, chama, chama, ajuda, chama, ajuda! Pera aí! E é exatamente isso que acontece quando você pisa em uma jararaca ou quando você passa muito perto dela. Dessa vez o bicho não me acertou, foi apenas uma encenação, mas e se acontecesse com você? Animais potencialmente perigosos que assombram pessoas, animais e outras criaturas que vivem aqui, no meio da Amazônia. E esse é o bicho que mais me mete medo em toda a minha vida, né? Seja na profissional como na pessoal. Tenho mais ou menos sete anos de trabalho com animais e esse aqui já cruzou meu caminho algumas vezes. Eu evito o contato com esses animais, eu evito tocar nesses bichos, respeito demais. E é isso que nós precisamos ter por esses animais, é o respeito. Porque assim nós conseguimos evitar os acidentes e evitar as bobagens também. Pode parecer que não é perigosa, pode parecer até um animalzinho inofensivo. Mas você não vai querer encontrar esse bicho com raiva, você não vai querer ser vítima desse bicho. Nós já fomos até o Hospital de Medicina Tropical, onde nós vimos pessoas que foram vítimas dessa serpente. Você percebe que esse animal, ele está muito tranquilo, entre aspas. Ele fica enrodilhadinho assim, e eu aqui protegido atrás da árvore. Eu tento não falar tanto na direção dele, está até um pouco ruim de falar, porque eu tenho uma posição não muito boa. Porque esse animal, ele tem sensores na língua, né? A língua consegue captar partículas de odor no ar. Ela capta, ela bota a língua para fora, como a maioria das serpentes fazem, né? E devolve a boca, a língua para a boca, conseguindo perceber o que tem ao redor dela. Por isso que as cobras botam a língua para fora. Esse animal ainda consegue sentir a temperatura do meu corpo, mesmo a essa distância. E por isso, esse animal consegue caçar durante a noite. Jararaca do Norte, uma das serpentes mais perigosas da Amazônia para vocês. Um animal que realmente mete medo. Um animal que realmente eu respeito muito. E eu espero que você também respeite muito. Virgem do Céu, minha gente. Tem gente que é pior do que essa cobra, hein? 12 horas e 30 minutos, Rodrigo Hidalgo. Márcia do Céu, esse bicho é perigoso. Realmente, eu tenho muito medo. E se você, se um dia for picado, se um dia acontecer qualquer acidente, não tente tratar sozinho, não tente usar qualquer planta, qualquer coisa. Procure ajuda médica. Essa é a nossa recomendação. Olha, a recomendação é essa, de procurar o médico urgentemente. Quanto tempo para matar uma picada de uma cobra dessa? Depende muito da pessoa, se é uma criança, se é um idoso, do peso da saúde, se tem problema cardíaco ou não. Mas, em todo caso, você tem até umas 6 horas, mais ou menos, para você procurar ajuda médica. Sem sequelas. Para ficar com o mínimo de sequelas possível, né? Tem situações que fica sem sequela mesmo. Ok. Vem cá você que está aí do outro lado, vem cá comigo, Rodrigo. Vai fazer o sorteio para mim aqui do... Bete a mão aqui, puxa um... Tem uma jararaca? Não, não tem jararaca. Não, olha, olha para cima. Olha para cima. Pode jogar? Não, só puxa uma. Ah, só puxa uma? Não, só a menina reclama aqui. Beleza! Quem ganhou foi o Wagner Assunção do Japií. Quem ganhou foi o Wagner Assunção do Japií. Não vai dar para mostrar. Fica comigo aqui, Rodrigo. Não sai daqui. Fica aqui do meu lado. Aqui, pronto! O Wagner levou para casa 100 reais. Obrigada, Wagner, por ter comprado o jornal. E você que tem do outro lado, continue comprando o seu jornalzinho e colocando em uma das urnas espalhadas pela cidade. 12h31, a gente vai encerrando o nosso programa. Obrigada, Rodrigo. Valeu, Márcia. Valeu, pessoal de casa. Um beijo, gente. Fique agora com a Socorro Sampaio, não fala Amazonas.